A dor é um sinal E ainda tenho vida, não perdi a força pra lutar Minha lágrima é um rio de esperança a jorrar Minha fraqueza só atrai a força porque me escondo no Senhor Minha superação Tem a ver com minha renúncia e não com minha vontade Quando eu quis parar por causa da realidade Me lembrei de tsunami e declarei vitória Na prisão vai tudo bem Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem O que me esmagava Ele vem se alegre e suave Mesmo sendo falho Ele é fiel e me mantém Te ver Vai tudo bem Só Deus sabe das batalhas que eu travo em secreto Dos gigantes que venci quando ninguém estava por perto O que me defende vencedor é Deus Vai tudo bem Minha superação Minha superação Vai tudo bem Vai tudo bem Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem O que me esmagava O que me esmagava Ele vem se alegre e suave Mesmo sendo falha Mesmo sendo falho Ele é fiel e me mantém Só em Deus tenho equilíbrio Mesmo sendo falha Mas eu não tenho coragem Mesmo sendo falha Mas eu não tenho coragem Os gigantes que venci quando ninguém estava por perto O que me depende, vencedor é Deus Vai tudo bem Se o choro dura uma noite, vai tudo bem Se amanheceu e o sol não veio, vai tudo bem Se não entrou o peixe no barco, amém Vai tudo bem Se está difícil caminhar por causa da dor Mesmo se uma mãe e um filho abandonou Olhe pra aquele que é fiel e cante Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Tudo bem Tudo bem Vai tudo bem Só em Deus tenho equilíbrio, tenho fé, tenho coragem O que me esmagava ele fez ser leve e suave Mesmo sendo falho ele é fiel e me mantém Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem O que me depende, vencedor é Deus Vai tudo bem 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 O que é isso?